Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Então, eu tô aqui pra trazer pra vocês uma comparação desses dois olhinhos maravilhosos da Keraziz, né? Que é uma marca coreana, assim, que ganhou muito espaço aqui no Brasil. Então, qual a diferença do Rick Pay Ampole, o amarelinho, para o azulzinho Moistre Ampole? Vamos lá, as principais diferenças. Esse aqui, ele é um óleo mais pesado, então ele vem realmente com a carga de óleos... São cinco óleos vegetais, né? Eu vou ler aqui pra vocês. No caso, é o óleo de argã, o óleo de jojoba, o óleo de abacate, o óleo de coco e o óleo de baobá. Então, assim, é uma junção aí de cinco óleos muito poderosos que faz esse produto aqui com que ele seja mais pesadinho em relação a esse, tá? Sem contar que esse aqui também conta com 10 proteínas, né? Então, seguindo a mesma proposta da Rick Pay Ampole, que é uma proposta, assim... Apesar do nome Rick Pay, é uma proposta mais nutritiva pro cabelo. Então, sinto no meu cabelo que é Rick Pay Ampole, que é aquela bisnaguinha dourada. Ela traz muita nutrição pro meu fio. Então, esse aqui seria um óleo Nutri Reconstrutor. Deixar efeito rígido? Não, a gente tá falando de óleo, né? Então, eu vou mostrar aqui pra você a textura desse aqui. Então, totalmente transparente, não é nada amarelo. E ele tem, assim, essa textura mais siliconada. Uma textura mais grossinha. O cheiro, gente, é muito, muito gostoso. Não vou perder aqui a oportunidade, né? De tratar o meu cabelinho. Então, ele é um óleo que serve, assim, pra você fazer uma equitação noturna. Pra você acrescentar numa máscara. Pra você... Simplesmente, depois que você fez sua escova, você usa ele. Então, ele traz já uma presença muito intensa de brilho, tá? Então, esse aqui, ele é mais fortinho em relação à presença de óleos ao tratamento de nutrição. Já falando desse aqui, que é mais recente, lá na Ela Usa. Esse aqui, ele traz o quê? Bastante ceramida. Então, o óleozinho aqui presente seria a ceramida. Ambas as fórmulas são low pull, liberado para a técnica do low pull, tá? Então, não tem parafina, nada daquelas coisas. E esse aqui, no caso, ele não vem óleos. Então, esse aqui é pra uma pessoa que tem um cabelo que pesa com facilidade. Ou até mesmo você, que faz várias revitalizações aí ao longo da semana, tá? Então, vou mostrar aqui a textura dele pra você. Então, essa textura aqui, ó, uma textura de cérum, né? Um produto, assim, mais fluido. Então, gente, eu já passei, assim, uns 5 dias revitalizando meu cabelo na semana passada com esse produto. E o cabelo não ficou pesado. Ele acrescenta bastante brilho também pro cabelo, sendo que de uma forma mais leve. Então, esse aqui vem com 10 proteínas e o ácido hialurônico, né? Além da ceramida. O outro, sim, o outro vem com 10 proteínas. As mesmas dessa aqui, vem também com 5 óleos, tá? Então, a grande diferença é em relação, principalmente, à textura. Então, se você tá com o cabelo muito danificado, aquele cabelo bem ressecado, independente da textura, você vai gostar desse aqui. Não vai pesar um cabelo fino se você aplicar pouca quantidade, né? Então, o cabelo que é fino, mas é danificado, ele precisa de um pouco mais de óleos, né? Até porque os cabelos mais danificados tendem a ter alta porosidade. Então, esse produto aqui, ele ajuda a guardar mais. Vai formar uma barreira mais forte do que esse aqui, que é um óleo, assim, mais fluido. Mas se você tem um cabelo que é muito fininho, que realmente qualquer coisinha, meu Deus, não pode, assim, ver nada de óleo. Você vai gostar muito dessa versão. Eu gosto de ambas as versões. Maravilhosa. Então, você encontra esses produtos lá na nossa loja parceira. Ela usa com o Cucum Milena Dominique 10 pra sair ainda melhor o valor. Esse aqui é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aqui. E se você já usou um desses produtos, ambos os produtos, também deixa aqui no comentário a tua experiência. Que eu vou amar saber. Eu sempre gosto de ver as experiências de vocês. E se você tá chegando aqui agora, já se inscreva. Que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!